Olá, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo especificamente, eu quero agradecer cada um de vocês da minha audiência. Nesse ano de 2017, viemos aqui enfrentando bastante coisa, como trabalhar de uma forma online e diversas outras coisas, como a gente pode estar conversando, referente a empreendedorismo. Eu gostaria de agradecer pela confiança de cada um de vocês. Eu sei que muitos ainda estão iniciando, alguns estão até chegando no meu canal recentemente, mas também eu gostaria de agradecer àqueles que tiveram confiança em mim, referente a como abrir um negócio online, como iniciar no marketing digital do zero e até mesmo começar a trabalhar com negócios online, através do mercado livre e dentre outras coisas. Essa confiança que eu passo para vocês é de todo o coração mesmo. Muitas pessoas sabem que eu faço isso de coração, não somente pelo dinheiro, nem também pelos inscritos, mas sim para estar ajudando as pessoas a mudar de vida e até mesmo ter uma renda extra na sua vida. Eu acredito que a pessoa tendo uma vida financeira melhor, ela vive mais em paz. Eu tenho total convicção que muitas pessoas buscam essa liberdade financeira. Eu sei que muitos ainda estão começando nesse ramo, mas eu peço para vocês essa mesma confiança que vocês tiveram em 2017. Não desistam, em 2018 vai ser o seu ano. Eu acredito, eu acreditei no meu ano, como eu sou uma pessoa normal e você também vai conseguir. Creia nesse 2018 e que você vai ter a vitória, eu tenho certeza disso, eu creio muito em Deus e eu sei que Ele também te dará a vitória se você lutar por isso. Ficamos por aqui, um feliz 2018. Eu desejo de todo o coração um ano de 2018 próspero para a sua vida, tanto em paz quanto financeiramente. Eu fico com Deus, espero que vocês continuem me acompanhando. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.